Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora Sou doutrinado, sempre posturado Mas só com ela meu coração não é gelado E eu volto pra ela, porque eu e ela Comamos mais que um casal de apaixonados E o Zé Povinho que falou da nossa vida Queria ver a nossa relação ferida Tava aplaudindo essa nossa recaída Mas Deus uniu e o homem não separa E eu dediquei essa canção pra minha amada Cê pode ser louca, me pula e maluca Mas eu escolho você do que todas chucas A sinceridade é meu proceder Cê pode crer que eu sempre vou amar você Que a sinceridade é meu proceder Cê pode crer que eu sempre vou amar você Vou amar você Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora Sou doutrinado, sempre posturado Mas só com ela meu coração não é gelado E eu volto pra ela, porque eu e ela Comamos mais que um casal de apaixonados Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora Sou doutrinado, sempre posturado Mas só com ela meu coração não é gelado E eu volto pra ela, porque eu e ela Comamos mais que um casal de apaixonados E o Zé Povinho que falou da nossa vida Queria ver a nossa relação ferida Tava aplaudindo essa nossa recaída Mas Deus uniu e o homem não separa E eu dediquei essa canção pra minha amada Cê pode ser louca, me pula aí maluca Mas eu escolho você do que todas chucas A sinceridade é meu proceder Cê pode crer que eu sempre vou amar você Que a sinceridade é meu proceder Cê pode crer que eu sempre vou amar você Vou amar você Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora Sou doutrinado, sempre posturado Mas só com ela meu coração não é gelado E eu volto pra ela, porque eu e ela Comamos mais que um casal de apaixonados Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora O que dizer, o que falar Vou falar de amor É DJ Smoke, só pra quem tá apaixonado Ela é bandida, mas é dengosa Fica assultada quando eu deixo ela nervosa Não adianta, queima o doze e mola Se eu for embora, ela implora e até chora